Agora que você acabou de se informar com o Brasil Urgente, chegou a hora de ficar ligado no Promovendas, porque as oportunidades estão incríveis. Veja só! Conheça o restaurante Companhia do Sabor e desfrute da melhor comida caseira da região. São mais de 30 pratos quentes e frios e aquele delicioso churrasco na brasa. O restaurante Companhia do Sabor abre de segunda a sábado, inclusive feriados. Se profissionalize para o mercado de trabalho na Capacitar Cursos. Somos referência a mais de 10 anos com mais de 200 cursos de capacitação. Aproveite a promoção da Copa do Mundo com descontos de até 50%. Chegou em Goiânia a Odonto Clinic trazendo todos os tratamentos odontológicos para um só lugar. Com atendimento personalizado, salas amplas, equipamentos de ponta e acessibilidade. Odonto Clinic. Agora seu sorriso vai ficar ainda mais bonito. Não perca tempo! Venha para a área mais rentável da odontologia. Conheça a Escola Técnica em Prótese Dentária Monticião e faça já a sua inscrição. Escola de Prótese Dentária Monticião. Seu futuro de sucesso começa aqui. Meu nome é Erilda Fidelis. Sou proprietária da empresa Roupa e Bike. Estou há mais de 20 anos no mercado. O produto que mais utiliza é a maquininha Cipag. Venha ser um cooperado Cicobi Logicredo. Invista em Bateria de Qualidade. Escolha Bateria Cargo. A energia certa para o seu veículo. Garantia de inovação e durabilidade. Bateria Cargo. Muito mais energia acumulada. Impressos em geral e especial. Gráfica Web Projetos tem impressão nota mil. Qualidade que nunca viu. Gráfica Web Projetos tem igual. Com forte preço baixo atendimento especial. Quem busca qualidade aqui é o ideal. Pensou em impressos. Gráfica Web Projetos. Goiás de Norte a Sul. Oferecimento. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Gráfica Web Projetos. Sinônimo de excelência. Cicobi. O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. Fé Comércio. Trabalhando para o desenvolvimento empresarial. Laboratório Núcleo. Há 31 anos cuidando de você. Argus Editora. Para nós, educação é tudo. Olá! Chegou a hora do seu Goiás de Norte a Sul. E hoje vamos começar o programa falando sobre uma novidade que o Centro de Educação Profissional Senac Cora Coralina traz para quem gosta de interagir nas redes sociais o curso de YouTuber. Conheça detalhes. O Centro de Educação Profissional Senac Cora Coralina está com inscrições abertas para o curso de YouTuber com duração de 72 horas. A ideia é ensinar o aluno a criar um canal no YouTube, produzir roteiro e interagir com a câmera para que possa contar suas histórias. O objetivo do curso é também abrir as portas para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho do YouTube é bem amplo. Ele é uma porta para o mundo do sucesso. Porque muita gente também não ganha dinheiro com o YouTube em si, mas ganha dinheiro chamado para outros trabalhos. vão fazer palestras, vão fazer shows, vão fazer programas de televisão, vão fazer documentários, cinema, escrevem livros. E essas pessoas ganham muito mais dinheiro aí. Mas eles mantêm o canal porque é onde o público deles está assistindo. O diferencial em relação às outras escolas é vamos construir o nosso canal, vamos trabalhar, vamos fazer upload dos nossos vídeos, vamos postar os nossos vídeos e procurar a nossa interatividade. Nós queremos convidá-los a fazer inscrição no nosso curso. Venham, participem. Você sonha com a casa própria ou deseja mudar de carro? Talvez, quem sabe, fazer uma reforma. Fique ligado nas vantagens do Consórcio Cicobi. O Cicobi Consórcios é uma modalidade de compra parcelada e programada sem incidência de juros, com fiscalização do Banco Central, que pode ser solicitado tanto por cooperados quanto por não cooperados. O Cicobi Consórcios possui uma das melhores taxas do mercado, menor custo de aquisição sem juros, financiamento de 100% do bem sem entrada. Temos vários segmentos para o consumo de consórcio. São eles veículos leves e pesados, equipamentos agrícolas, imóveis rurais e urbanos, serviços desde uma pequena reforma em um estabelecimento comercial, festas de 15 anos e cirurgias plásticas. O Cicobi Consórcios não possui um valor fixo de cotas contempladas por mês. Contemplamos enquanto tivermos saldo no fundo comum do grupo. Resumindo, maior chance de adquirir seu bem. Vamos conhecer agora a Matel Materiais Elétricos. A empresa é referência pela excelência há quase quatro décadas. Confira comigo. Fundada há quase 40 anos, a Matel Materiais Elétricos se consolidou no mercado e hoje é referência em seu segmento. Com mais de mil itens disponíveis na loja, tanto para residências quanto para o comércio, a Matel se preocupa em disponibilizar produtos de ótima qualidade, pois mantém parcerias com marcas renomadas. Trabalhando com entusiasmo e competência, a Matel se engaja na excelência e melhor atender, trazendo as melhores soluções nas dúvidas de seus clientes. Dentre tantos cuidados, a loja dispõe de uma ampla estrutura, oferecendo também grandes facilidades nas formas de pagamento. Na Matel Materiais Elétricos, o cliente sai satisfeito, pois adquire um produto de qualidade com preço acessível. Você procura um lugar que una bom atendimento e produtos de qualidade? Conheça agora a Adriene Roupas e Calçados. Com 40 anos de tradição, a Adriene Roupas e Calçados surgiu com o propósito de oferecer um atendimento personalizado aos seus clientes. E graças ao comprometimento e seriedade, tem cumprido este papel com maestria. Na loja é possível encontrar um amplo leque de produtos para atender toda a família. A Adriene Roupas e Calçados trabalha com as melhores marcas do mercado e garante aos seus clientes preços acessíveis. Então tá aí gente, quero falar com você da Canaã e de toda a nossa região. Quer economizar? É sempre aqui na Adriene. Quer mais? Então vem esta semana. Quer mais? Chega aqui e diga que viu esse comercial. Aí sim as vantagens vão ser mais e mais e mais. Como sempre, né? Mas esta semana tá melhor. Vem agora. Se você não puder vir agora, vem hoje, amanhã. Canaã. Aproveite. Estamos te esperando aqui na Avenida Derupi 373 Canaã. Chegou a hora de conferir detalhes do que rolou no lançamento do livro Cantos, Dores e Amores da escritora Angélica Rocha. Acompanhe. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos... Quase 20 anos após o lançamento de seu primeiro livro, a escritora Angélica Rocha Santos lançou em Goiânia a sua segunda obra, Cantos, Dores e Amores. A poetisa reuniu 60 poemas onde canta a vida e demonstra seu amor por Goiânia. Eu conto história em verso da minha cidade, de Goiânia, de Goiá e Brasil, Crixás, que eu sou uma Crixá e Ensanata, e tenho orgulho da minha cidade. Então, eu acho que a principal coisa, porque de amor todo mundo já fala, né? Mas contar história em verso, eu acho que pra hoje é uma novidade também. A noite de autógrafos reuniu familiares e amigos da escritora, que recebeu todos com muito carinho e gratidão. Um grande escritor, uma pessoa que realmente dedicou a sua vida a isso, a escrever, a pensar, como diz assim, ao cantos e contos da vida. Parabéns a Angélica, parabéns aos livros, e com certeza ela vai lançar mais livros aí, pra que realmente o cidadão goianiense, o cidadão goiano, possa ter o prazer de ler as suas poesias. Os filhos, é claro, não esconderam o orgulho da mãe. A sensação maravilhosa de ver minha mãe voltando pra arte, sabe? Minha mãe lançou o primeiro livro dela em 99, então foi uma luta, assim, dela com muitos poemas engavetados, de eu falar, segue a sua carreira, sabe? Da força. Então, ver ela realizando esse sonho, lançando esse segundo livro, que eu espero que seja o segundo, que ano que vem já vem o terceiro, depois o quarto, o quinto, eu quero que ela não pare. Então, eu tô muito feliz por ela, ela merece isso tudo. É mais um filho que ela tá colocando ao mundo, então, quem tiver conhecimento livre dela, vai ficar muito feliz, vai encontrar muita coisa da história de Goiás, da história do Brasil, da vida dela pessoal, que muitas pessoas também vão estar se espelhando, né? Então, eu super indico. Já que o coração não consigo encontrar É sempre bom ficar por dentro do que rola em nosso estado e poder aproveitar as oportunidades de negócios. É por isso que seguimos juntos toda semana. Mas agora, o seu Goiás de Norte a Sul vai ficando por aqui. Porém, não deixe de nos acompanhar no nosso portal e nas redes sociais. A todos, um forte abraço e até a próxima edição. Goiás de Norte a Sul Oferecimento Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício Gráfica Web Projetos Sinônimo de excelência Cicobi O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil Fé Comércio Trabalhando para o desenvolvimento empresarial Laboratório Núcleo Há 31 anos cuidando de você Argus Editora Para nós, educação é tudo Agora que o Goiás de Norte a Sul chegou ao fim Fique ligado nas ofertas e promoções que o Promovendas traz para você Confira comigo Limpeza e manutenção preventiva de ar-condicionado split Com 20% de desconto É na Suporte Climatização Não perca esta super oferta Suporte Climatização A qualidade que você procura Cuide da saúde dos seus olhos Com quem entende do assunto O Instituto de Olhos de Goiânia é referência no segmento E há 42 anos oferece os melhores tratamentos com um corpo clínico totalmente capacitado Requinte, conforto e um atendimento personalizado é na Savassi Que disponibiliza estilistas para criar um modelo de roupa perfeito para você Com o melhor em tecidos finos Savassi O mundo da moda em tecidos Referência em cursos de pós-graduação para dentistas O Instituto Pérez está selecionando pacientes para fazer tratamento através dos cursos de implante, ortodontia e canal Não perca esta oportunidade Instituto Pérez Odontologia Especializada Conheça a Empório São Jorge E faça suas compras em um só lugar Aqui você encontra uma variedade de produtos nacionais e importados Venha nos visitar e surpreenda-se Empório São Jorge Qualidade e preço baixo Os mais incríveis parques aquáticos para horas de diversão e aventura É no Grupo de Roma Faça sua reserva e venha se surpreender Grupo de Roma O melhor lugar para o seu lazer Sem tempo para ir ao supermercado Faça suas compras online sem comprometer sua rotina Conheça o Super de Novo Delivery Que está com frete grátis para entregas em Aparecida, Goiânia e Abadia de Goiás Super de Novo Delivery, seu clique inteligente